A Clínica Fares inaugura em Osasco um plano ansioso de democratização da saúde. Por que democratização da saúde? Porque os preços são extremamente acessíveis. As nossas consultas variam entre 80 até 160 reais. E isso aqui é muito possível na maioria da população brasileira ter acesso. Nós absorvemos hoje, nós estamos absorvendo a 6ª região da Zona Norte e a nossa cidade da Zona Norte. E vamos inaugurar mais 3 unidades até 2019 aqui na cidade de São Paulo e Rio de São Paulo.